Olá seja bem-vindo a esse vídeo bem eu quero gravar esse vídeo aqui para Rogério meu filho o que está acontecendo com você é muito injusto o que você tem que fazer agora é orar por Deus dia e noite para dar tudo certo e o seguinte é eu assisti o seu vídeo é que um canal foi deletado aí é de sim é de cento e foi cento e cinquenta mil né inscritos que o cara tinha e acabou perdendo o canal hackear e apagar os vídeos bem a minha a minha orientação é o seguinte Rogério Betti compartilha esse vídeo meu favor mas tenho que dar essa orientação aqui as pessoas tem que saber tem que tem que saber o seguinte tem que criar uma senha forte certo uma senha forte que significa uma senha forte por exemplo uma senha com 43 dígitos ou mais para se sentir mais seguro se você se você por exemplo criar uma senha de de nove dígitos só de números é fácil para ser para ser descoberto logo se você por exemplo é você é espectador que tá assistindo a esse vídeo aqui você tem que ter que ser esperto cara você tem que criar uma senha de 43 dígitos e com espaço ainda tem que colocar é jogo da velha é um um monte de caracteres e ainda com espaço na senha só assim vai ser impossível você alguém descobrir essa senha e também colocar a segunda etapa que mesmo que a pessoa saiba a a senha ela vai entrar mas vai pedir o o o o o ämän você vai passar correto aqui demais isso é sac respectivamente para você colocar o 6 dígito de confirmação existem 6 dígitos de confirmação demônios a google manda para o celular da pessoa E ela não vai conseguir entrar com essa segunda etapa Então eu, Rogério Betinho, eu quero que você, se eu tiver um tempo aí Compartilhe esse vídeo lá pra esses caras aqui Pra eles pelo menos ter o conhecimento básico, entendeu? Criar uma senha forte mesmo, com espaço e tudo E anotar em um lugar E também, mesmo anotado, guardar em um lugar secreto Pra ninguém saber Só assim, é segurança máxima Eu aqui tenho, eu tenho, olha Eu tenho minha conta aqui no Youtube A minha senha é 43 dígitos E eu ainda sei ela de mente Ninguém sabe uma senha de 43 dígitos, mas eu sei Só um exemplo pra você saber E mais É bom sempre deixar a segunda etapa ativada E assim, anota em um lugar a senha, deixa guardada Eu sei que tem aqueles sites que geram senhas Mas só que a pessoa não consegue gravar Tem um site, eu, olha Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar os sites aqui pra vocês Criar uma senha forte mesmo E nunca ser descoberta É o site da Kaspersky E um outro site pra testar senhas Pra ver se a sua senha é segura Ok? Então meu vídeo de orientação é esse aqui Força, viu? Rogério Betinho Faça muita oração Eu sei que esse processo aí Que você tá tendo aí Tá sendo muito injusto Os caras tão com medo Tão com medo Pô, velho 23 advogados Cara Eu sempre acompanho seus vídeos Eu vejo tudo Tudo que você fala é verdade Tudo mesmo Os caras tão com medo É por isso que Eles fizeram isso aí Agora é só orar, viu? Ok? Um grande abraço aí Obrigado pela atenção de vocês Vou deixar aqui o link Aqui embaixo do vídeo Do site Pra você criar a sua senha Certo? Como ia dizendo Se você for criar uma senha Coloca número Letras Maiúsculas Minúsculas Caracteres Jogo da velha E etc Dá espaço na senha E coloca lá O restante da senha Dá outro espaço E vai criando Até 43 dígitos Só assim Vai ser impossível Ser descoberta a sua senha O computador Pra descobrir uma senha dessa Passa muitos séculos Pra descobrir Mesmo que for aqueles computadores Lá da NASA Nunca vai conseguir Então é isso Um grande abraço aí